O que você esta para médico? Tranquilo cara e tu? De boa? Porra de boassa Já to jetotter De boassa Vamo dar um jet? Vamo dar um pinote? Bora, bora, bora Ai eu fui dar bem com teus porcos E se eu usar o porco aqui agora? O que acontece? Oh meu deus